Olá, o meu nome é Carmen Vieira, tenho 24 anos e concluí o mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas no Instituto Superior de Ciências da Saúde, EGAS Muniz, no ano de 2012. Durante os 5 anos em que estudei nesta instituição, tive a oportunidade de fazer um estágio extracurricular na área de produção de formas farmacêuticas líquidas, semissólidas e sólidas, inteiramente disponibilizado pela EGAS Muniz e foi aí que descobri a minha verdadeira vocação, a indústria farmacêutica. No meu último ano como estudante, arranjei outro estágio extracurricular, iniciativa que foi a 100% apoiada pela instituição na produção de estéreis na indústria farmacêutica Roche, na Alemanha, empresa para a qual ainda hoje trabalho. Devido aos sólidos conhecimentos adquirintes durante o curso, principalmente na área de tecnologia farmacêutica e garantia de qualidade e à exigência e apoio a todo o corpo decente, fui muito bem preparada para enfrentar os desafios da vida profissional. E hoje posso dizer que graças a EGAS Muniz pude seguir o meu sonho e sinto-me muito realizada a nível profissional.